Sejam bem-vindos a mais uma parte da campeia dos Juts aqui no canal do Zang, meus caros vikings Então, na última parte, se me lembro bem, deixa eu só clicar nas coisas aqui Se me lembro bem foi quando a gente teve uma luta lá na nossa cidade principal, né, como herdeiro E agora a gente tá se expandindo aqui pela região da Espanha, em Portugal Pra aumentar nossos territórios, enquanto os Hunos tão vindo da direita ali, né Porque se eu pegar a território pra cá, vai dar tempo de reforçar, então eu tenho que reforçar os que eu já tenho E avançar pro outro lado Inclusive, pode melhorar aqui a Quasestai Hum, esse aqui teve rebelião, né, e eu tenho essa cidade pra atacar De Tarraco Não tem uma guarnição forte, só tem um exército aqui E não aparenta ter outro exército por perto Só assustar esse cara aqui Ataca você aqui ele agora Beleza Hum, coloca aqui pra tirar a moral do inimigo na região Segura aí a cidade pra gente Bom, acho que você até consegue atacar já Chega perto aqui pra ver se não tem nenhuma surpresinha Aparentemente é só a cidade mesmo Não, não é não Acabou de aparecer outro exército ali fora, não dá Essa cidade aqui tá complicada, velho E o pior é que eles não vão sair porque... é facção de rebeldes, eles vão ficar parados aí Então nem adianta tentar emboscar Hum, bom, você vem aqui Você vai ter que trazer esse exército pra ajudar lá embaixo Então, saqueia de novo, mesmo não dando nada E aí você vai voltar aqui Pra você atacar comigo ali na cidade depois Bom, você aqui da frota Vamos ver se eu acho um povoado que você consegue atacar aqui Aqui tá bem machucado Brigante 1 Também tá bem machucado O exército daqui Tem 14 O dali tem 15 Acho que vou tentar atacar essa aqui Tenho 4 catapultos pra me ajudar Talvez até dê Só ficar tirando as catapultas nele até que eu vou morrer Acho que tá na hora de usar essa sacerdotisa em outro lugar Por que a ordem pública aqui tá ruim? Menos 19 de comida Eita prela Calma lá meu patrão Por que tão pouco? Sendo que eu tô aqui com os negócios Caraca, mano Tá produzindo menos 76 de comida Como assim, bicho? Posso botar mais governador Nossa, será que tem doença aqui nessa região? O negócio tá feio, hein? Bom, você vai ter que ficar aí mesmo, né? Cadê o exército do meu herdeiro? Deixa eu mandar ele descer aqui, né? Pra você me lembra Exato Que ele também vai vir ajudar aqui na... Na briga de Tarraco Espero só que ele não pegue essa doença Ah, mas ele vai conseguir ficar na outra província Então tá tranquilo Poxa Eu achei que tava produzindo um monte de comida aqui, hein? Tá nada Aqui tá menos 36 também Mano, por que, velho? Olha a estação que a gente tá Ué Ué Verão Não estou entendendo Pô, tem um monte de coisa em produtos de comida, velho O que tá acontecendo? Zero aqui 54 54 84 134 Aí, nossa, aqui com 70 o negócio Tipo, da cidade também, né? Aí puxa muito mesmo Cidade level 3 30 60 Menos 70 Eita Por isso tá negativo, velho Tem que melhorar essa bagaça aqui logo, velho Próximo turno eu vou gastar o dinheiro nisso Tá doido, cara Não tava achando que tava tão ruim a situação assim Me sinto jogando com uns skavens agora Sem alimento Essa horda aqui, sem exército nenhum Vai pagar mil por entrar em guerra com o Império Bizantino Pô, eles tão bem longe de mim e você tá pagando bem agora Então vamos, vai Tava em guerra com ninguém, mas Só porque eu preciso do dinheiro pra construir fazendas ali Vou até olhar se tem mais província que tá nessa situação aí Porque se ficar no vermelho a comida É um problema Os exércitos não recupera Se eu não tô enganado Uma droga A doença se espalhou Muito obrigado meus aliados Que? Quem morreu, mano? Ué Bom, pra substituir um exército, melhor aparentemente é você Quem que morreu? Garuf Esse é o cara que eu mandei Matar, né? Porque ele matou a filha É ele mesmo Mereceu O cara é um otário, velho E quem quer casar com essa menina aqui? Ninguém Você tenta segurar a lealdade desse cara aqui Na verdade, é melhor usar a influência da esposa Porque se a do rei ficar muito baixa Pode causar problemas Vou ter que achar alguém pra casar com a cidadã aqui Eu ofereço... Casar com o governador? Quem eu poderia? Eu não vou dar minhas... Vou dar as ilegítimas aqui Paga um pouquinho aí pela... Pela mão dela Perfeito Agora com esse dinheiro que a gente ganhou Eu vou melhorar as fazendas aqui Porque a situação tá triste E qual mais? Tá se ferrando de comida aqui Bélgica é que eu tava agora Lugdunenses é de baixo Que também tá ruim Scandza Tá em menos 4 com a comida Pô, menos 4? Por que que tá menos 4? Se eu melhorar o poço aqui Com certeza sai do vermelho Aqui também na Britânia Tá em... Menos 15 Pode melhorar aqui a... Fazenda Com o tempo eu vou consertando esses probleminhas Tá, agora... Vamos fazer o seguinte Se aproxima aqui Aí você se aproxima aqui Você faz uma emboscada Aí no próximo turno É nóis E aqui Eles tem duas catapultas Vai ser basicamente uma batalha só das catapultas aqui atirando Mas vamo lá, só pra eu matar um exército deles Provavelmente vou devastar aqui Vamo lá Ok, não quero chuva Porque eu vou tacar fogo em tudo É, agora sim Então vamo lá Catapultas podem ficar tipo aqui Ahn... Que eu vou atacar por cima de tudo Esses negócios deles aí Os arqueiros também vão fazer alguma coisa, é claro Só preciso eliminar as catapultas dele Antes de qualquer coisa Então essa daqui pode ativar sozinha Vamo tentar acertar o general dele aí já O inimigo está perto Pode mirar aqui Como essa batalha vai demorar porque é só projétil Eu vou acelerar pra vocês Mais uma pedra na catapulta aí Não, na catapulta não Na catapulta não Na torre está tudo certo Ae, destruiu Agora vamo tentar matar o general deles Pode recuperar a munição aí Enquanto vocês estão atirando O arqueiro está no fogo A parte boa é que os arqueiros da frota Eles já tem essa habilidade de recuperar a munição E aí é rapidinho pra eles recarregar Enquanto vocês estão atirando As catapultas também É, essa é cada vez que ninguém está atirando muito na gente Terminar esses arqueiros primeiro Deixar só as infantarias sofrendo Vamos acertar aí galera, tá difícil? Nem sinal das catapultas deles ainda Pode recuperar a munição de vocês aqui de novo Não sei Fica junto com o general Porque aí eu acerto dois numa só O cara não corre velho Sai de perto aí Se der Não dá Volta ali arqueiros Aparentemente os caras de silingue dele estão sem munição Então agora é a nossa hora Tem que derrubar o general deles aqui E se ficar bem perto da praia Que você me ajuda muito O barco tem derrubado suas reservas armadas O barco tem repensado sua amunição Mata esse cara aqui Que é o general da frota Que é o general da frota Mata aqueles arqueiros que estão lá atrás Porque senão eles vão ficar atacando meus barcos Mais munição pra vocês Vamos lá Vai atacar com frota é isso Se o inimigo não tem frota Por que que você vai lá matar a sua né? Você tem que usar as suas vantagens Pode não ser a melhor batalha pra ser assistida por vocês Mas Vai atacar com frota é isso Mas Quando eu ataco só com frota Eu ataco assim Porque eu sei que eles não vão abandonar a cidade Eles poderiam ficar tipo Do lado de fora da cidade Me obrigando a descer Mas a máquina não faz isso Derruba esses fundidatores aqui Não pega fogo essa plantação não Tirando a galera dos chilingues aqui Eles estão se tomando O cara está tomando tiro Pedra e não correm O meu zarqueiro tomou umas pedrinhas e correu As forças têm encontrado sua coragem Volta para a luta Os caras estão correndo Ae Ae Os caras voltaram ainda Não acredito Os caras estão correndo Ae Correu de vez Atira agora No general dele Que está vivo ainda Com alguma Com alguma dádiva Dos deuses deles Puxa O meu zarqueiro desistiu Pronto Tipo E aí mano Você vai morrer? Tá difícil? Qual é que é? A batalha acaba o tempo aqui É Morreu Como tem meia hora de batalha restante ali em cima Acho que está na hora de eu ser mais ofensivo aqui Mas eu ainda não localizei as catapultas deles Mas eu ainda não localizei as catapultas deles Vocês podem continuar atirando à vontade em quem chegar perto E eu vou começar a desembarcar uma galera aqui Perdoem a galera nessa brincadeira aqui mas... Vamos lá né? A gente não tem alcance Cadê o alcance? Cadê o alcance? Vocês estão dentro de alcance? Opa Agora surgiu ali as catapultas deles Lá no fundo Vamos tentar desembarcar uma galera pra ela pegar elas Vou tentar desembarcar uma galera pra pegar elas Vou tentar desembarcar uma galera pra ela pegar elas Não tem problemas Peguem esses scouts aqui Ficam parados, ficam parados, ficam parados, ficam parados, ficam parados Agora já era Vem só um de vocês para flanquear eles Duvido muito se eles alcançam lá atrás, mas tenta aí Nem precisou flanquear, então só sobe aqui Cadê meu general? Cadê meu general? Eu achei que tinha queimado bem mais Acabou a munição de quem? Os catapultos de novo? A Maria está recuperando a munição Só não foi o suficiente para matar os catapultos deles Eu destruí uma A gente ali pegou certeira Mas é que vocês estão aqui né? A gente ali Aí vocês vêm para cá Vocês vêm evitar essa galera por trás aqui Meus arqueiros podem chegar aqui Meus arqueiros podem chegar aqui Porque está vindo esse grupo aqui de cohorts A gente ali Alcancei ali o Sagitário deles Mas pega lá aquela catapulta ali que a gente está tomando muitos tiros Você também vem pegar essa aqui agora Mesmo ela já estando sem munição Pode descer a flecha na cara dos malucos agora Na verdade nas costas né? Porque eles estão virando aqui Já era, peguei as catapultas Pode começar a correr meu cara É isso, assim que você ataca uma cidade com frotas Veja esses catapultos no rio Ok, saquear vai dar só 400 Mas está ótimo É só para eliminar o exército que estava aqui mesmo Aí agora eu vou ficar dando a volta com esse exército aqui Para ele ajudar a atacar ali em Tarraco também Que é a cidade que está mais tensa da gente atacar Então vamos lá Noswebes ainda estão com umas cidades aqui Mas daqui a pouco a gente vai declarar guerra neles eu acho Bom, se eles quiserem vir brigar comigo no mar eles vão ter uma mega desvantagem Então eu acho que eles não vão querer fazer isso Estou cobrando renda em todos os lugares Narbonenses, não estou cobrando aqui Pode cobrar agora Tarraconenses, pode cobrar também Porque essa renda vai ajudar muito Aquitânia Já está mais que na hora também de cobrar Pronto, minha renda voltou a ficar boa agora Que é preciso muito gastar esse dinheiro Não daria para colocar outra fazenda para tentar ajudar nessa crise alimentar aqui Ai não, deixa quieto Concerto Sacerdotisa Tanto faz, eu só uso vocês para espalhar a religião Eu não gosto muito de ficar usando as habilidades dos agentes Porque você tem que ficar mandando o inimigo em território Ou mandar o agente em território hostil E normalmente ele é assassinado por isso Tá, o herdeiro já está aqui para ajudar no próximo turno, se precisar Espero que não dá para a gente invadir a América aqui, né, com os Vikings. Vamos lá. Vamos lá. Acho que eu vou deixar um general aqui para dar uma força. Você é péssimo para ser um governador, mas como um general tem que ser útil. Então fica aí só cuidado para vim dessa região aí. Talvez uns dois Vikings dentro do seu exército para dar uma força. Qual é o problema que eu estou tendo aqui? Comida também. Então eu melhoro esse negócio aqui para melhorar a partilidade. Aqui a gente constrói um porto de peixes. Porto de peixes é ótimo. Uma religião até que está boa aí, mas mesmo assim encontrar um desse porque eu não tenho a cidade principal. Acho que ele deve ter construído aqui, né, a igreja. Também subiu de level, coloca aqui e aqui. Tá, tem 3200 sobrando. Onde que eu posso construir alguma coisa que me dê comida? Tá, isso aqui vai aumentar em 20 a comida. Tá, menos 36 na melhor poço, que é o mais importante. A gente ganha a fertilidade e vai aumentar aqui. Quanto que a gente está fazendo de comida. Tá, herdeiro. Você não tem catapulta nenhuma, mas você pode fazer o cerco para a gente. Faz o cerco, constrói aqui, só uma torre mesmo, para não demorar muito. Você, coloca isso aqui, campeão, quinta coisa mais forte aqui, aparentemente esse aqui, porque tem essa galera aqui de Armor Piercing. Então, agora que a cidade está sob cerco, vem pra cá, ataca esse cara aqui do lado de fora. E aí, vamos lá brigar com ele, que ele não quis correr. E fica só o exército que está dentro da cidade para a gente matar. Bora. Ok, o tempo está seco, perfeito, para matar Romanos, como sempre. Vamos colocar aqui a galera de Pykeman na linha de frente. Não sei bem onde eles estão ainda. Spearman nas laterais. Os Viking Raiders, na verdade não é Viking, é Viking, Viking Raiders. Vou deixar bem aberto a informação aqui, porque a gente não vai dar chance deles se movimentarem muito. O catapulta pode ficar quietinho aqui atrás, atirando umas coisas de fogo neles. Vocês, cigarro. Aí. Começa, pausa, todo mundo aqui. Vamos pra frente. Tente achar eles. Eu odeio quando eu faço grupo, porque fica tudo bugado a movimentação das unidades. Sai desse grupo aí mano. Aí quando você tira do grupo fica normal a parada. Bom, tenta mirar ali na... na verdade eu acho que pode mirar no general deles. Agora só... Vamos. Vamos correndo para não chegar cansados lá. A nossa cavalaria é superior a deles. Então a gente... Pessoal tem chance de matar. Mas a gente tem mais arqudedores. Tem que tomar cuidado quanto a isso. Infrantaria eles quase não tem muita. É mais arqueiro mesmo. Então, se eu conseguir matar a cavalaria e minha cavalaria tiver bastante vida ainda para pegar os arqueiros, a gente está bem tranquilo. Você está atirando a gente? Como? Que alcança é esse? Ah, a gente está atirando na cavalaria, na verdade. Se eu ir com a cavalaria para cima agora... Eu vou estar em desvantagem porque os arqueiros deles vão virar em mim também. Mas é bom que eu estou distraindo aqui a... A artilharia deles. Bom, você, flecha pesada, mira nesse. Flecha pesada, mira nesse. Mira nesse. Não pego alcance ainda que é da puta. Não pego alcance ainda que é da puta. Vamos para a lateral aqui, os viking raiders A gente falando que é a galera deles Agora pode ir para cima aqui, as cavalarias deles começaram a se movimentar A formação aqui de... O inimigo tem descobrido a nossa truta hidden Eles vão morrer porque eles vão não investir nos Pykemen Suicídio Viking raiders podem ir para cá Todas as cavalarias deles vieram para cá pegar os viking raiders Vamos tentar dar uma força ali Aqui a galera pode nos posicionar também Vem por trás dessa cavalaria aqui Para a gente fechar eles aqui no Pykemen Enquanto o nosso ainda está vivo Porque está tenso aqui Formação de Pykemen nas costas Vamos lá Vem aqui atacar essa galera deles Já chegamos aqui perto da cavalaria deles Os viking raiders não são brincadeira não Tá, agora que nossa cavalaria está livre para atacar os arqueiros deles Está tudo certo Não tem muito o que eles fazerem nessa situação Pode correr agora, abandona a formação aí E vem pegar... Essa galera aqui Essa galera aqui Nosso general pode se aproximando aí Vocês podem tirar nas costas dessa galera aqui Na cavalaria conseguiu alguém aqui pegar os arqueiros Sem problemas Cadê minha outra cavalaria? Vem para cá Esse grupo aí já correu Você Flanqueia aqui Flanqueia aqui Flanqueia aqui Vem pegar aqui essa cavalaria aqui agora O general dele aqui que está brigando com o Pykemen Vamos lá Beleza Já peguei a cavalaria Persegue ela aí com os projéteis Pega essa catapulta deles Antes que ela acerte o nosso general Esse aqui é o general deles aqui Normalmente aqui tem o chapéu mais bonito né O chapéu deles está bem parecido Normalmente aqui tem o chapéu mais bonito né O chapéu deles está bem parecido É vocês aqui se ferraram Tentar ajudar vocês aqui Esse aqui eu consegui fechar Agora a galera ali do outro lado Está meio complicado Daqui a pouco ele chega na linha E a gente não precisa mais ficar brincando de perseguir Flanqueia aqui o general deles Nas costas Cavalaria Ele correr A batalha acaba Vira o Spykemen para essa galera aqui agora Joga aqui um medo 5 neles Vescarem com medinho Perfeito Vem ali agora todo mundo Pega ali e faltaria ali Quem ainda está firme e forte para todo mundo lutar Correu Vem ali Fazer tempo que eu deixei uma batalha boa em campo aberto Só perseguir um pouco essa galera aqui porque... Eles vão fugir né Então pode dar uma acelerada aí 3 aqui vamos pegar essa galera aqui Lidios agora o caminho está ali para a gente atacar a cidade de Tarraco, finalmente sobrou só 2 e o outro já está bom ok, vamos pegar os guerreiros, que quiserem se juntar a nós para a gente ganhar a reposição o caminho é todo seu herdeiro, vou deixar outro exército aqui perto só para botar um medo nele, caso eles queiram atacar você dá para alcançar de novo aí, dá talvez tenha outros exércitos por aqui até aqui não vocês não resolveram a tretas foi, mas eu cheguei é bom que a gente tinha esse negócio aqui para enfrentar os romanos, moral mais 6, ajuda pra caramba isso isso aqui é muito bom, vou tentar liberar isso você, pode esperar aí mesmo, acabou que nem havia precisado da frota para atacar Tarraco na verdade tá, vamos passar o turno de novo, opa, um governador, coloca aqui e aqui eu achei que os ações iam chegar com o exército aqui, mas era só um campeão eu achei que os ações iam chegar com o exército aqui, mas era só um campeão aqui Oswebens vieram atacar a Cártago nova, eu vou ajudar vocês, vocês não são meus aliados se viram, meu irmão agora que vocês atacaram a cidade eu posso pegar ela para mim, sem perder nenhum homem no começo até ajuda assim, mesmo que não seja aliado, mas agora conflito de interesse Escanza teve a rebelião também dos gits de novo, a minha guarnição aqui não é ruim, mas eu acho que essas certas províncias que são muito importantes para mim, eu vou ter que sempre deixar um exército aqui cuidando porque não tem como Põe uns dois pikemen que já dá para defender a cidade e de armor piercing, qual que eu tenho que é mais barato aqui? Quanto de arqueiros que eu tenho? Dois, seria melhor investir mais nisso então Pega uns arqueiros desse, uns de ceiling que é barato, que eles tem alcance grande e aí pode recrutar uma desse aqui Pega mais um Nordic War, pega dois Nordic Warriors Ou é o que tem na guarnição? É, tem bastante lanceiro já na guarnição Tá, vamos pegar um negócio aqui para liberar agora, ah não dá, é 10 mil Bom, mas eu reduzi a manutenção de todo mundo né, finalmente Então vai colocando essa daqui Aí quando eu tiver 10 mil eu faço ali a pesquisa É cara pra caramba Bom, aqui pode melhorar isso né, não vou melhorar a igreja porque só vai pegar mais alimento Aqui está em menos dois, melhorar o poço e a fazenda Você pode recrutar um desses aqui para ajudar na defesa Ahn, cego briga, cartago nova... Ahn, cego briga, cartago nova... Ahn, eles só estão contra a cidade de Toledo um aqui Que é Toledo né Dá para atacar aqui hein Não tem mais ninguém mesmo e ainda tem o reforço deles, eu vou pegar para mim a cidade Sessenta e seis Prontos para fazer o收io Pode deixar aqui, e não dá... para porque eu não tenho dinheiro Mas para demoraer esse e esse Para converter a 11.000 Brasileiros É complicado meus amigos, preciso gastar... somewhere precisamos do sacerdote aqui pra ajudar 66, atrás desse daqui Que tá com 80 já Pra cá espalhar a religião aqui E aqui, como é que tá? 72 Eu vou deixar as outras duas ali Porque ali tá com problema de comida A ordem pública tá muito baixa Bom, vamos fazer o cerco aqui da Tarraco Ou eu vou conseguir mais torres Então mais torres seria muito bom, né? Põe mais uma torres aí Talvez eu nem precise lutar, na verdade Coloca aqui e aqui E ataca a cego-briga Pode deixar isso, demole isso, demole isso Próximo turnê eu gasto pra reparar aqui Só espero que eles percam a cidade de Toledo Para uma rebelião agora Vamos ver Você vai ficar espalhando a doença toda hora, né, mano? Hum, cânin. Quanto que é o seu cânin? Hum... Ah, eu acho que não vai afetar tanto assim, não. Pode casar. Ele tá separando muita doença aqui, velho. Graças aos meus queridíssimos aliados que não fazem saneamento na cidade deles. Complicado, viu? Bom, você continua descendo aqui. Aqui vamos só exterminar a cidade mesmo. Demorou muito já pra pegar essa cidade aqui. Nossa, morreu gente pra caramba. Bom, no lugar dessa unidade que morreu, pega mais uma cavalaria. Que com certeza é melhor que os cachorros. Pode reparar. Demole, demole, demole. Converte essa cidade aqui. Coloca aqui e aqui. Preciso colocar um negócio pra reduzir a manutenção ali logo. Ahn... Melhora... Esse daqui. Pra ajudar a gente a espalhar a religião. Demole, demole. Na verdade, então ao invés de construir isso aqui agora, constrói o saneamento aqui. A gente pode reparar aqui o negócio da oliva. A cada turno eu vou ter que gastar uma nota aqui pra ficar... Opa! Eles perderam o toleto. Perfeito. Os deuses atendendo o meu pedido. Obrigado, deuses de Asgard. Demole essa bagaça. Repara. Então vou ter que deixar alguém aqui cuidando agora, porque... Com certeza vai ter rebelião nessa região. A gente vai conseguir uma fazenda aqui. Bom, aqui também vai ter rebelião em Tarraco. Talvez seja até melhor ficar em Cesar Augusto aqui pra defender. Já que só falta um turno pra converter, né? Então faz o seguinte... Ah, mas eu não vou conseguir fazer agora porque eu acabei de entrar na cidade. Então eu tenho que torcer pra não aparecer ninguém em Cesar Augusto. Mas conhecendo esse jogo tão maldito quanto ele é, tenho certeza que vai aparecer lá primeiro. Você já tá na província que eu queria, não? Agora tá. Pode pirar a galera aí. Vamos ver onde vai aparecer essa rebelião. Falei que ia aparecer lá? Olha aqui o exército aqui. É brincadeira, mano. Só pra atrasar as conversões. Por isso que eu não gosto quando é rebelião aleatória, velho. E como eu não tenho guarnição eles vão atacar nesse turno, eu vou perder a cidade. E aí vai demorar mais 12 turnos de novo pra converter a cidade. Eu devia ter colocado outro exército lá primeiro ao invés de mandar ele pra província que eu peguei agora. Mas tarde demais pra isso. A Spanje já tá em guerra comigo, por quê? Nem lembro de estar em guerra com ela. Muito obrigado, jogo. Muito obrigado mesmo. Duas cidades com exército você nasce na única que não tem. Tô até incrível, velho. Tô tendo muita rebelião, muita doença, tá uma droga, velho. Deixar facções vivas é um erro. É pra atacar, velho. Dá pra cercar só. Ei, que legal. Perdi todo o progresso da minha construção. Puta que merda, mano. Vou construir um desse aqui também, importante. Aqui embaixo fazenda, é claro. Demora isso, repara isso. Tem doença em Cardigo nova, daqui a pouco pretendo arrumar isso com saneamento. Aqui dá pra construir a mina de ouro já. Dois mil. Tem bastante saneamento pra gastar aí. Estou tendo rebelião em um monte de lugar, mas nem sei direito aonde. Esse aqui não atacou ainda. Aqui não é. Na verdade, acho que a rebelião que apareceu agora foi a que eu acabei de matar. Esse aqui provavelmente vai ter rebelião também. Bom, eu tenho exército nas três cidades aqui, mas eu tenho certeza que vai aparecendo que eu estou com a frota. Essa empresa aparece no lugar que é pra te atrapalhar mais. Bom, aqui está em 66 de escatolicismo. Vamos encoverter aqui primeiro. Essa crise alimentar está difícil de resolver aqui, velho. Está difícil mesmo. Garufo. Coloca aqui. Garufo é nosso rei, hein? Governador. Hoje eu vou meter um governador aqui. Acho que em Cartaginenses, pra gente... Pra gente conseguir ir lá e espalhar a religião com o decreto. Na verdade, deixa eu ver aqui os negócios de vocês, né? Tá, vai ganhar mais renda de cultura. Vou ser a mesma coisa. Então, tanto faz. Coloca... Cadê Cartaginenses? Ué... Cartaginenses... Aqui. Tá, agora a gente coloca aqui pra espalhar a religião. Vai ajudar muito isso. A gente está numa terra de católicos. Muito longe de casa. Ah, era aí que tinha aparecido a rebelião. As saxões caíram na pegadinha da rebelião que aparece... Que recua meio mapa. Eu achei que estava tudo tranquilo. Minhas províncias lá atrás. Enquanto estava avançando. Nem percebi essa crise de fome. É um vacilo mesmo. Calma. Calma. Não é possível. Não é possível. Sério, não é possível isso. Vou ter que deixar 3 exércitos aqui até converter. Não é possível. Incrível. Sempre aparece onde você não tem exército. Nossa, cara. Perdi o progresso de mais uma conversão. Nossa, mano. É só estresse, cara. É só estresse jogar isso. Incrível. É só dinheiro jogado fora. Em conversão de cidade. Nossa, mano. Que ódio, cara. Fica com a cidade na rebelião. Pode ficar. Sério, segura ali na rebelião que eu não vou pegar não. Quando essas duas converter eu vou lá. Pegar de volta. Falei que ia aparecer aqui? Mano, é só para te estressar. Inclusive quando fazer cerca a gente vai lá atacar. Ahn, o que mais eu posso fazer aqui? Construir a igreja, né? Pode ajudar a converter mais barato. O poço. Claro. O poço. Na verdade... Eu tenho que gastar mais nessa província aqui, velho. É aqui que está tensa a parada. É aqui eu não tenho saneamento nenhum. Não consegui poço. Vou mandar meu queridíssimo... Se eu conseguir mandar ele atacar alguém, né? Porque... Não aparece o exército aqui dos... Dos rebeldes. Os Suebias gostam de mim. Uma cor comercial seria muito boa. Você já é aliado das ações mesmo, né? Então eu não posso declarar a guerra em você. Você quer pagar bastante, hein? Então 2.300. Então 2.800. 2.800. 2.800. 2.800. Perfeito. Uma cor comercial muito rentável aí. Tá aqui... O que eu posso fazer? Eu posso melhorar isso... Que vai me dar um pouco mais de alimento. Ou melhorar um poço... Que vai aumentar a irrigação e me dar mais fertilidade, né? Ou na verdade eu posso converter isso aqui para um burro de peixes. Embora... Esse negócio aqui para recrutar... No Marques é muito bom. Mas... Tudo bem, vai. Não tem problema não. E dá para olhar isso aqui também. Ao mesmo tempo. E aí talvez a gente consiga controlar. O quesito... Ordem... Ou... Guarnição é que a gente está bem tranquilo para defender aqui. Então eu não estou tão preocupado. Aqui também, né? Dá para bater nessa facção de Gal aqui. Tranquilo. Esse daqui não ataca logo. As doenças já estão se consertando aqui. Então tá tudo bom. Mas meus vassalos estão passando aqui doenças loucamente, olha. Aqui também não tem nenhum poço. Preciso construir. Só que eu não tenho crescimento. Bom, e aqui como eu disse, quando a gente terminar de converter a gente volta a se mexer, né? Fora isso... Não tem como. Agora eu vou colocar esse carinha aqui. A gente ataca, mata e depois a gente volta para o cego briga ali. Vamos só passar o tour mais uma vez, antes de a gente encerrar, porque o vídeo está ficando de veras grande. Bom, só para relembrar, né? A frequência de vídeos está menor, porque agora eu estou numa correria que eu comecei a trabalhar. Para quem ainda não sabe, não acompanha o canal no Discord e eu não vi eu falando em algum vídeo. Então a frequência de vídeo diminuiu. Mas por incrível que pareça, o YouTube é um lugar tão maluco que foi só diminuir a frequência de vídeos que meu canal começou a crescer mais rápido. Se eu soubesse, eu tinha postado um vídeo por mês, então, desde que eu comecei. Ao invés de postar um vídeo por dia, todo ano. Os ângulos só querem te arrastar para a guerra, só eles nem se mexem. Eu vou ter que fazer essa batalha aqui antes de encerrar. Só para não deixar para a próxima parte. Então, vamos lutar ela aqui. Updex. Enfrentar as forças de Britânia. Não é legal, né? Acho que eu falei legal. Ok, aqui eu não tenho a posição elevada, né? A cidade de level 3. Ou é, não tenho a posição elevada porque é uma cidade de litorânea. Não acho que não tem nada a ver. Bom, enfim. Meus barcos podem ficar... Aqui. Para desembarcar aqui atrás. Como que eu vou fazer essa defesa aqui? Eles estão vindo tudo do mesmo lado. Então, o ideal seria colocar a barricada aqui. Com a galera aqui. Um Spikeman se protegendo a torre aqui. Para eles não dominarem ela rápido. Embora eles não tomarem muito tiro. E vocês aqui atrás. Dar só um apoio se precisar. Galera de Stilingue aqui também para atirar por cima deles. Minha cavalaria aqui para dar a volta. General aqui. Os outros dois aqui de lança. Pode ficar aqui. Caso eles decidam vir pela praia aqui depois. Estranho, né? O que é que essa cidade está na level 3? Não precisa pegar essa cavalaria deles aí. Eu vou deixar vocês aqui. Se eles decidirem vir brigar com a gente aqui, a galera aqui vai ficar dando apoio com a lança. Só esperando eles moscarem um pouquinho essa catapulta aqui para eu ir para cima dela. Eles estão atirando em mim com ela, porque eles vão querer vir loucamente com a cavalaria deles aí e não vai dar certo. Avança mais catapulta. Catapulta não, cavalaria. Acho que já está bom. Vamos lá. Vocês aqui vêm para cá. Na verdade antes de usar o Pykeman eu vou mandar umas infantarias aqui. Se eu conseguir botar uma catapulta para correr antes da cavalaria dele chegar aqui, está ótimo. Mas vamos atacar a cavalaria. Teoricamente, a gente vai conseguir matar bastante deles. Faz a parede de escudos aí. E vamos para cima. Uma catapulta dele já correu. Estou feliz com isso. Vem vocês para cá agora. Segura o outro lado aqui. Segura ali para acertar o general dele agora. Minha cavalaria correu. Ela está tranquila. Mandando os grupos aqui para ajudar aqui na lateral. Cadê a galera da Stilingue? Eu preciso que vocês atirem por cima daquela galera ali. Conquistamos aqui na linha de frente. Conquistamos aqui na linha de frente. E daqui a pouco eles correm aqui. Me diz que vocês conseguem acertar a galera que está ali. Atenção! 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 O Spike vai segurar ai Chegou mais fantasia pra ajudar aqui Tá chegando mais grupos ainda Para a munição de essa galera voltar aqui Eles estão ferrados Eles tentam colocar e deixar eles recuperar a munição parada Mas agora já foi Eles não conseguem se mexer Vamos fazer a parede de escudo de novo ai Pega essa palatina Na verdade eu nem tenho para fazer a formação Eu vim pra cá vocês mesmos Não estou conseguindo acertar ninguém ali pelo que eu estou vendo Voltou a munição deles aqui Mas não é suficiente para dar muito tiro Então sai dai Vou colocar vocês Morreu o general deles Agora vai correr todo mundo aqui Vem cá Vem cá Eles tem que fazer a posição deles E estão fugindo Eles têm que sair Eles gastaram muita munição para bater no meu grupo de Pykemen aqui É bom que eles gastem um grupo só Que já está machucado Mas está todo mundo querendo correr Então vamos incentivar eles . 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 Vamos lá! Evitei falar muito agora, porque a música que estava tocando era muito legal. Escorreria aí, se eu ficar olhando, qual é? Atira aqui nesse grupo de arqueiros deles. Vamos embora, eu sei que vocês alcançam também. Estou alcançando aqui a galera do Stilingue. Só matar. Super rapaz, sem armadura, sem nada. Vamos ver se eles conseguem perseguir alguém aí. Se não der, está tranquilo. Vamos ver se eles conseguem perseguir alguém aí. Nossa, a galera do Barca aqui é muito boa perseguir. Vamos ver. Tenta terminar de matar esse grupo aqui. Fugiu todo mundo. Vamos ver. Vitória heróica. Então pego os guerreiros aqui. Sucesso! Vamos ver. Bom gente, então é essa parte por aqui. Como eu disse, a doença continua se espalhando aí. Está uma droga. Na próxima parte, a gente continua aqui a nossa expansão pela Espanha. E nosso controle de doenças e fome aí que está difícil. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito por algum motivo. Olha, ganhei até folga no meu canal aí se você ouviu. Então vejo vocês na próxima parte da HP dos Joutts. Até a próxima e falou!